Brilhos sobrados, brilhos telhados da minha linda São Luís Que ilha bela, que linda bela, conhece Todo mês, todo chamei, coisa de negro, que bora ali Você sabe sobre uma balança, muda, meu amor Deus te concebe, é gabarregue, oi, oi, oi Deus te concebe, é gabarregue, oi, oi, oi Deus te concebe, é gabarregue, oi, oi, oi Que a gente segue, tocando o negre